Prezados amigos e amigas, bem-vindo mais uma vez ao Universo da Água. Agora nós vamos falar dos espaços aquáticos dentro dos continentes. A começar o mais importante que nós temos são os lençóis freáticos. Afinal de contas eles vão ser a origem para todos os corpos de água existentes nas áreas continentais. Então desses lençóis freáticos afloram os lagos, os rios, os córregos e tudo mais. Nós vamos agora neste programa focar mais na parte dos espaços aquáticos e móveis que são os lagos, lagoas, estuários, etc. No mundo inteiro nós encontramos esses espaços aquáticos. Alguns deles tiveram origem em geleiras e aí quando derreteram ficaram parte na superfície, parte foram para o subsolo. E outros são frutos de rios que acabam desembocando neles. Nós até nos programas passados conversamos sobre os mares interiores. O que eram essas represas? O caso do Mar Morto, Mar de Aral, Mar de Cáspio, etc. Mas voltando a falar nos nossos espaços aquáticos, nós temos os naturais e os artificiais. Então nós temos, por exemplo, no caso do Brasil, várias represas que são artificiais. É o caso de Furnas, é o caso da Ditaipu, Não é o caso da Billings aqui em São Paulo. E temos outros espaços aquáticos que são naturais. Pelo mundo afora, são inúmeros. Nós temos os grandes lagos. Nós temos o lago Titicaca, que é um dos mais altos do mundo. Fica entre o Peru e a Bolívia, próximo da cidade de La Paz. E nós temos outros lagos que são importantes por causa dos rios que nascem neles. É o caso, por exemplo, do Lago Constância, na Suíça. Existem outros espaços aquáticos, como por exemplo na África, o Lago Tanganica, que ele é um lago que devemos ter uma atenção especial. Porque os rios e os lagos que formam na sua continuação, são na verdade uma fissura, que Deus queira não aconteça, mas pode acontecer, de termos algum abalo sísmico, e aquela porção oriental da África acabe saindo fora do continente. Então, esses lagos, eles são importantes, porque além de vias de navegação, fornecem água, ali se cria psicultura, e tudo mais. Bom, amigos, ficamos por aqui, e no próximo programa, nós vamos falar dos rios, que são muito mais conhecidos por nós. Muito obrigado por tudo, e até logo. Obrigado.